Tudo bem com vocês? Professor Fabiano Costa de novo aqui dando umas dicas para vocês. Hoje eu vou dar uma dica referente à estação. Então vemos que eu estou usando aqui o meu sombrite. Esse sombrite, ele é um sombrite 50%. Ele está sendo usado até agora no final quase do outono. O outono o que acontece gente? Acaba diminuindo a incidência solar. Para mim o sol acaba indo mais para o lado de lá, ele vai mais rasinho e chega menos aqui. Então eu vou dar umas dicas do porquê que eu vou fazer isso aqui hoje. Vocês estão vendo que essa planta está recebendo uma incidência solar X, vamos dizer assim, que é 50% do que ela poderia receber porque o sombrite está bloqueando isso daí, está filtrando esse sol. Então logo, logo eu vou retirar isso aqui e mostrar para vocês o que acontece. Valeu! Agora acabou. Acabei de tirar. Olha lá, botei ele lá para trás. Ele está lá em cima, né? Eu puxei todo ele. Ele é um sombrite retrato que eu construí ele aqui junto com o Fernando na época. É bem simples. Ele tem três guias que eu botei cabo de aço. Três cabos de aço. Estão vendo aqui? E lá passei três canos com o buraco dele e fiz uma armação. É muito simples. Eu tenho ele mostrando como é que funciona. O que acontece agora, gente? A incidência solar aumenta bem mais nessas plantas aqui. Uma vez aconteceu de eu deixar ela muito tempo com o sombrite e não tendo muito sol. Então ela diminui muito. Então é uma coisa óbvia. A planta não consegue fazer o fotossíntese suficiente e com isso a planta acaba perecendo. Muitas acabam tendo um problema muito grave, né? E outras até quase morrendo. Eu tive plantas bem expressivas minhas que praticamente morreram. Eu não consegui puxar elas lá do fundinho para a salvação. Então o que acontece? Agora essas plantas, como tem menos sol, horas de sol e a intensidade de sol é menor, né? No final do outono chegando o inverno. Então eu tiro o sombrite. E daqui pra frente eu vou deixando as plantas com o máximo de sol possível. Então a gente tem sempre que lembrar daquela coisinha que eu falo, que é o que? Pegar as plantas que precisam de mais sol, colocar nos lugares da bancada, né? Onde a gente realmente tem mais sol. Lógico. A não ser... Ah não, Fabiana, eu não preciso disso porque o meio do meu quintal pega sol de manhã até final da tarde. Então eu não tenho essa coisa de ficar... Às vezes precisa dar uma girada na planta pra ela ficar de um lado ou de outro, ficar melhor. Tá bom? Então, muito cuidado com isso daí. Deixa sempre ela pegando sol. Tipo essa planta aqui, uma jabuticabeira, ela pega muito sol pro lado de cá. Então vocês veem... Deixa eu mostrar ela bem de frente aqui. A brotação tá bem mais forte pro lado de cá. Aqui tá um pouco mais escura. E lá tá mais clara puxando, porque ela tá brotando mais lá. Porque o sol vem mais aqui. Então de vez em quando é legal fazer o que? Dar uma girada na planta, mesmo no seu eixo, na bancada. Beleza? Essa é uma dica só de outono que eu tô dando pra vocês agora, tá? Quem não deu o curtir ainda, dá o curtir nesse vídeo, por favor. Por favor, né? Curtam. Por favor, se inscrevam. Quem não tá inscrito no canal aí, aciona o sininho. Beleza? E quem não conhece ainda, entra pra nossa turma lá. Conheça então o curso ComoFazerBonsai.com Levando o bonsai de iniciantes para todo o Brasil e pra todo mundo que fala língua portuguesa. Valeu? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho